Oi amiga sua linda, seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para você deixar sua pele linda e jovial. Então continua comigo e vamos às dicas. Antes de começarmos amiga, já deixa o like para mim, é super importante para o canal. E se inscreva no meu canal, Mara para Mulheres, Mara sou eu. E ativem o sininho que fica do lado do inscreva-se, assim o YouTube manda uma notificação para você, assim que eu postar o meu próximo vídeo. E também compartilhe esse vídeo com as suas amigas. E eu tenho agora meu Instagram, eu vou deixar meu arroba aqui, você me segue lá. Eu dou um monte de dicas, eu indico produtos e dicas ótimas de produtos de beleza, de maquiagem, de cabelo, vocês vão adorar. Me segue lá. Primeira dica amiga, para você ter uma pele linda e jovial, é você identificar o seu tipo de pele, se é seca, oleosa ou mista. Se a pele é seca, ela fica meio, parece que até, a minha até às vezes descasca, sabe, aqui e aqui. Minha pele é seca e oleosa ela fica brilhante. Mas se você tem alguma dúvida quanto ao seu tipo de pele, consulte seu médico dermatologista. Ele vai te explicar direitinho e vai identificar a sua pele. E mulheres assim, que estão próximas da menopausa, na menopausa, como eu, a pele, a tendência por questões hormonais é ficar mais seca. A minha ficou bem, bem seca. Então, primeira coisa, primeira dica é identificar o seu tipo de pele. Segunda dica amiga, você tem que cuidar da limpeza. Você tem que estabelecer uma rotina diária de limpeza. Na hora que você acorda, você lava o rosto com o seu sabonete facial ideal para o seu tipo de pele. Sabonete para pele seca, se a sua pele for seca. Sabonete para pele oleosa, se a sua pele for oleosa, claro. O meu, no caso, a minha pele é seca. Eu uso esse aqui da Nivea, o Aqua Rose, eu adoro, indico, inclusive. Ele, na verdade, serve para todos os tipos de pele. Ele é um 3 em 1, ele é sabonete esfoliante e máscara facial. Ele é com argila branca, ácido hialurônico e águas de rosas. Adoro e recomendo. Minha filha, que já tem a pele oleosa, ela usa esse aqui da Neutrogena, que é o Deep Clean. Então, tem vários tipos, várias marcas, sabonete de várias marcas no mercado. Você pode escolher de acordo com a sua preferência e de acordo com o seu bolso. Mas é fundamental uma rotina de limpeza diária, na hora que você acorda e na hora que você vai dormir. Tem que lavar seu rosto. Terceira dica, amiga. Hidratação. Não pode faltar, mesmo se a sua pele for oleosa. Você tem que estabelecer uma rotina também de hidratação. Depois que você lava o rosto com o seu sabonete, você usa o seu hidratante ideal para a sua pele. Se você tiver pele seca, hidratante para a pele seca. Se você tiver pele oleosa, você usa o hidratante para a pele oleosa. E mista, geralmente, usa para a pele oleosa. No caso, eu uso, olha, esse da Ceraveta até a Cabana, uma loção hidratante para a pele normal, a seca. E mais esses dois aqui, olha, que eu uso um noturno, um diurno, é o meu hidratante do momento. Eu estou sempre usando, querendo conhecer produtos novos, inclusive para falar para vocês, né? Mas a hidratação também é fundamental, mesmo se a sua pele for oleosa, tá? Não esquece, amiga, de passar hidratante no pescoço e no colo, que você precisa cuidar dessa região também, tá? Para não envelhecer. E a quarta dica, amiga, protetor solar. É fundamental também. Eu uso esse aqui, da Sunless, amiga, mas, assim, ele arde muito o meu olho. Inclusive, eu queria saber se alguém tem, se é só o meu olho que arde ou arde de todo mundo. Porque eu gostei, mas não vou poder usar porque arde demais o meu olho. E então, o meu outro protetor solar já está chegando. Então, por enquanto, eu estou usando ele mesmo. Então, é fundamental você usar o protetor solar porque o sol envelhece, enche de mancha, enfim. Não adianta nada você gastar cremes caros, hidratante caro, sabonete caro e não usar o protetor solar. É fundamental durante o dia você usar o protetor solar. Mesmo dentro de casa, tá? Porque a famosa luz azul do celular, da televisão, do computador, também prejudicam a sua pele. Então, protetor solar, primeiro o sabonete, depois o hidratante, depois o protetor solar. Fundamental, tá? Quinta e última dica, amiga, porém, a mais importante. Beber muita água. Olha, eu fico com essa garrafinha aqui o dia inteiro. Tomo água mesmo sem sentir sede. Porque a hidratação tem que vir de dentro pra fora, pra sua pele ficar bonita. Não só você usar seus cremes. Não adianta você usar cremes caríssimos e não tomar água. Porque a gente tem que tomar, no mínimo, dois litros de águas por dia. Então, você tem que tomar muita água pra também ajudar e colaborar muito pra sua pele se manter sempre bonita e jovial. Espero que você tenha gostado das minhas dicas. E eu queria deixar um beijo especial pra Bruna, que me deixou um comentário aqui super carinhoso pra mim. Um beijo pra você, Bruna. E deixa nos comentários pra mim o que você achou do vídeo. Eu adoro ler os comentários, tá? Então, compartilha esse vídeo com as amigas. Se inscreva no canal. E dá um like pra mim, que é super importante pro canal. Um beijo. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.